E teve apreensão de produtos eletrônicos e bebidas do Paraguai, Chão, é lá do Paraguai. Mônica Novaes volta à tela do Cidade Alerta. Foi o pessoal do COD? Exatamente, a equipe do COD, quando esses dois homens vinham trazendo essa mercadoria e passavam na região sudoeste do estado, a presença dos policiais acabou chamando a atenção, algo ia errado, fizeram a abordagem e não deu outra, eles não tinham nota fiscal, era tudo irregular, com sonegação de impostos. E quem conta mais para a gente é o Tenente Saulo, do COD. Boa noite, Tenente, obrigada pela presença do senhor. Como é que acontece? Vocês estão em patrulhamento, quando o policial vê algo suspeito, o que mais chama a atenção nesses casos? Boa noite a todos. O COD, como é de operação em divisa, em operação pela região sudoeste do estado, como a gente faz esse trabalho em divisas de todo o estado de Goiás, uma equipe nossa em abordagem pela região sudoeste visualizou um veículo em atitude suspeita, pesado, vindo de outro estado. Ao realizar a abordagem e fazer a busca nesse veículo, foi encontrada grande quantidade de mercadoria oriunda do Paraguai. Mercadoria essa sem documentação devida para transporte, não tinha recolhido imposto. Então, os dois indivíduos que estavam no veículo, o condutor mais o passageiro, foram autuados pelo crime de descaminho. E era uma mercadoria avaliada em mais de 100 mil reais? Justamente. Vários aparelhos eletrônicos, bebidas, com a carga de mercadoria avaliada mais de 100 mil reais. Foram conduzidos para a Receita Federal, onde ficaram autuados pelo crime de descaminho, como foi dito. A mercadoria e o veículo também ficaram apreendidos. Eles disseram se a mercadoria era deles, eles estavam só transportando para alguém, porque o prejuízo para os dois foi grande. Eles não quiseram entrar em detalhes. Falaram que adquiriram o Paraguai, que trazia essa mercadoria, falaram que seria um deles. Em primeiro momento. Mas, pela quantidade, já era dúvida. E aí fica a lição. Não adianta querer fazer a coisa errada, que o prejuízo é certo. Com certeza. O crime aí não compensa, né? Mesmo que seja um crime de descaminho ou contrabando, está infringindo a lei e o Código está aí atuante nas rodovias para combater todo tipo de criminalidade que, porventura, aciona as rodovias goianas. Ok. Muito obrigada pelas informações. Parabéns pelo trabalho de toda a equipe. Eu volto com você, Branquinho. Muito obrigado, Mônica. Como sempre, brilhante aqui na tela do Cidade Alerta.